Moradores do bairro Maria Eugênia e região ficaram no prejuízo nesta quinta-feira. O posto de saúde da localidade foi alvo de furto. A unidade foi invadida. Quem cometeu o crime pulou o muro e subtraiu do lado externo alguns fios de energia elétrica. No local, não há vigilante e nem câmeras. E nem as câmeras de segurança estão funcionando. Do lado de dentro, ao puxar os fios do lado de fora, alguns computadores e outros objetos foram encontrados fora do lugar.